Oi gente, meu nome é Maria Vitória e esse é o canal da Toya! E hoje a gente vai abrir bonequinhos do filme Frozen 2! O filme ainda não lançou, mas como que eu sou bem curiosa, eu já vi o trailer! E se você quer ver como que os personagens são, bora abrir! Eu vou começar por esse daqui, gente, esse daqui vem o Chris Coffee, vem a Ana, a Elsa, o Sven, o Ventinho, tipo um vento, e o Olaf! E ele também, aqui embaixo, tem várias estrelinhas, que você pode fingir que é neve! Agora eu vou abrir! Não é fofinho esses molequinhos! E agora, olha a roupinha aqui diferente! Gente! Tá, eu tô muito pensado nos daqui! Dois mil anos depois... E agora eu vou tirar o plástico pra eu conseguir pegar os personagens! Gente, olha a neve! Gente, olha a neve! Let it go! Let it go! Let it go! Let it go! That perfect girl is gone! Ela é muito fofinha! Olha! Ela é muito fofinha! Ela é muito fofinha! Ela é muito fofinha! Ela é muito fofinha! Ela já bebe! O representa que o rosto já barbe! Ela é muito fofinha! Agora eu vou deixar aqui Agora vamos para o próximo personagem Esse é o boneco Consegui, olha que bonitinho esse vento Ele tem folhas ao redor Em volta dele Folhas vermelhas Folha roxinha, olha que fofo E agora eu vou deixar ele aqui do lado do Christopher Consegui, esse daqui é o Sven, olha que fofura Ele tem esse chifrinho, bem bonitinho Ele tem essa cor super fofa E aqui é a mesma cor, só que um pouquinho mais clara Vou deixar ele aqui Agora eu vou abrir o Olat E eu tenho uma Gloucita que chama Olat Agora depois de 1740 mil anos eu consegui abrir esse Olat Olha que coisa mais fofinha O que é essa lua? Vai lá Unicórnio Chaleira Tá na neve Eu gosto de abraço bem quentinho Oi Minha mão é de graveto Minha mão é de graveto Agora eu vou deixar ele aqui Do ladinho do vento Quero ver Agora só faltam as duas irmãs Que são as irmãs de Arendelle A Ana e a Elsa Gente, agora eu vou abrir a Elsa Será que ela vai ser diferente? Será que ela vai ser com a roupa diferente no filme? Isso vai, vou ver Poder deslançar, né? Gente, olha essa Elsa Olha que fofinha Vamos fazer isso juntas, tá? Tome cuidado A roupinha é um azul, tipo um degradê Aí vai aqui pro roxo Um azul meio escuro, meio roxo Aí aqui tem essa capinha Meio azul transparente, bem bonita E a trancinha Olha que fofinha Ai, espera aí que eu tive uma ideia Let it go Let it go A neve já foi Agora eu vou deixar ela bem aqui Do lado do ventinho Ah não, eu acho que eu vou deixar ela bem aqui Agora Quem sobrou? A irmã da Elsa A Ana Gente, consegui tirar a Ana Olha que bonita Vamos fazer isso juntas, tá? Tome cuidado E o cabelo dela Agora tá solto Olha que coisa mais fofinha E a capa dela É um roxo E aqui vem pro rosinha Aqui é preto Junto com o sapato E aqui é douradinho Não tem os detalhes do horário E é claro que eu vou botar a Ana do lado da Elsa Gente, agora eu vou abrir essa outra caixinha que vai com todos os personagens de Frozen Bora abrir Uau Sobe essa uninho Gente, eu vou começar pela outra Elsa Essa daqui A Elsa com vestido aqui lilás, clarinho E aqui vira um roxinho Não é fofinho esse vestido? Aaaaaah E ela, se vocês perceberem Tem um colarzinho com pingente verde Ó, eu vou mostrar atrás Eu vou deixar ela bem aqui Agora eu vou abrir o Olaf E ele é diferente Ele tem essas, tipo, estrelinhas no corpinho dele Esses brilhozinhos Eu Agora eu vou deixar ele aqui Agora eu vou abrir Deixa eu ver Eu acho que como eu já peguei a Elsa Eu agora acho que vou pegar a Ana Gente, elas duas Agora parece que elas são do filme No final parece que elas estão se arrumando para um baile Final feliz Não sei Porque o filme ainda não lançou E o trailer eu acho que não fala sobre isso Olha que fofinho Agora eu vou pegar o cavalo Com gelado Olha aqui, gente Ele é todo feito de gelo Olha que bonito Tem azul claro aqui Azul escuro E tem um azul super bonito Esse cavalo Esse personagem aqui Também é um personagem novo Não apareceu no filme 1 Vou deixar ele bem aqui Agora eu vou deixar meu irmão abrir esse Que ele já quer há muito tempo abrir Vai, Roberto Qual que você faz? Isso Aqui Olha É, só o guau Eu já peguei um Só o outro Só o outro Tá, agora a gente vai deixar ele bem aqui Só esse Não valeu O águio Quer que eu deixe aqui? Conta Deixar mais para trás Para ficar brincal Gente, agora eu vou abrir a Elsa Igual a essa Gente, esse daqui abre Então eu vou falar sobre esse Depois eu falo sobre essa Gente, olha aqui Esse daqui É igual a esse E tem aqui o chifrinho Só que aqui tem mais pretinho Ó Pra mostrar o chifrinho Gente, agora como que eu tava querendo abrir a Elsa Antes eu vou abrir Gente, consegui abrir a Elsa Olha que linda Como que eu falei? Aqui parece um degradê, olha Vai do azul ao roxo Tem essa capa linda Muito bonita Que eu amei E esse cabelo Tipo se tiver num vento Que ele tá voando pro lado Vou deixar aqui Gente, agora eu vou abrir Outro personagem novo É esse daqui Gente, acabei de abrir Esse personagem E esse também é novo Que não apareceu no filme Um Vou deixar ela aqui Que aqui vai ser a outra Não, eu vou deixar ela atrás Agora eu vou abrir a outra Deixar ela do lado da Elsa Essas são as irmãs, né? Ó Ela tem a pola Gente, ela tem o cabelo solto Aqui tem essa capinha roxa Aí aqui vai pra rosa Aqui tem os detalhes dourados E ela é super fofinha Olha a capa dela Agora o último que sobrou Esse daqui Esse daqui é outro personagem novo Ele tem uma capa aqui atrás Uma roupa super fofinha Que tem os detalhes roxos Dourados E marrom E ele também tem aqui Esse detalhe verde Na capa E espero que vocês tenham gostado Da minha coleção De Frozen 2 Eu amei E se você gostou Não esquece de deixar Do seu like Se inscrever aqui no meu canal Com o sininho da Nel Percrito Ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhum Beijinhos da Tóia Até a próxima diversão Tchau Ah, não esquece de me seguir Lá no meu Instagram Maria Vitória Canal da Tóia Rô, agora vamos brincar? Vamos Até a próxima diversão Vem, Rô Qual você vai querer ser? Esse Tá Vou levantar o bolado Que ele caiu E... Esse ventinho Tá empurrando ele Fica com esses dois Olha, menino Eu vou ficar... Ai Pega ele aí, Rô Deixa eu ver Eu vou ficar com elas O que é? Olha, gente Esquece de mostrar O sapatinho da Ana Olha, o pé